E aí, olha pra mim, porque logo após o cavalo vermelho que tira a paz, porque logo depois vem o preto e o cavaleiro do cavalo preto tem uma balança na mão, sabe por quê? Porque a guerra não mata só homens, a guerra acaba com vegetações, a guerra acaba com plantações, a guerra acaba com alimentos, sabe por que tem uma balança aí? Porque a guerra vai ser tão devastadora que a alimentação na terra será mínima, por que a balança? Porque a alimentação na grande tribulação será racionada, sabe por que o texto diz no capítulo 6? Do verso 5 em diante, que vai ser comprado um quilo de trigo, por 3 vezes a 4 vezes o seu valor, sabe o que é isso? A infração vai estar lá em cima, o alimento vai estar muito caro e o dinheiro desvaloriza, só que tem um porém, e os milionários não vão? Nem todo mundo vai comprar o que quer, vai comprar o que vai ser ordenado durante o dia, vai ter a ração de cada dia, agora pega, se uma família só pode comprar uma porção, E se for pelo que está escrito no texto, que é um quilo de trigo, por um valor excessivo de dinheiro? Então imagine, um quilo de trigo na Bíblia, naquele período, dava para fazer dois pães conforme era feito no período da Bíblia, dois? E era para comer de dia a noite? Então era a refeição de um homem só, se na grande tribulação uma pessoa que o alimento vai ser racionado, isso significa dizer, que uma família vai ter um alimento de um dia que só dá para um, e se aquela família tiver 5 pessoas dentro dela? E aí, tem gente aqui que na grande tribulação, carne na mesa deles será só lembrança, no Brasil, 4 pessoas morrem de fome por dia, 4, no Brasil, 4 pessoas, 4 brasileiros morrem de fome por dia, imagine na grande tribulação, A Bíblia diz que vai ser tanto corpo, tanto corpo, que não haverá cemitérios para enterrar, as aves do céu vão descer e vão comer os corpos, Fica, pastor, e quem é o quarto cavaleiro? Cavaleiro do cavalo amarelo, diga do cavalo amarelo, sabe quem é que segue ele? A morte, quem a morte, quem segue ele é o inferno, quem a morte matar na grande tribulação, olha para cá, observe que vai para o inferno, por quê? Porque esses que o inferno segue, isso quer dizer que são pessoas que vão se render ao anticristo, vão usar a marca da besta, vão usar na testa ou na mão, olha para mim, eu respondo por mim, irmãos, eu respondo por mim, Eu não estou afirmando, eu não acredito que não seja outra coisa no seu chip, porque quando você pega essa palavra no original, essa palavra marca e todos que receberem a marca significa maraquema, maraquema no grego significa marca visível, aparente, olha para mim, É uma marca que dá para ver, as pessoas serão marcadas, hoje a gente já sofre um protótipo disso, se você entrar hoje no supermercado sem máscara, você não compra, a mulher vai falar na sua cara, você só vai poder entrar aqui se você tiver máscara, E o que que já estão fazendo com a aferição de temperatura? Lembra onde começou a aferição de temperatura? Era onde? Na testa, e hoje é onde? E é onde a Bíblia diz que vai ficar a marca? Na testa ou na mão direita? Está tudo sendo trabalhado, tudo sendo preparado, o mundo está passando por um teste, agora olha para cá, muita gente que hoje já tem medo do coronavírus, Você acha que vão querer ser degolados, vão querer ser mortos na grande tribulação? Muita gente vai aceitar a marca, mas a Bíblia diz no capítulo 6 verso 14, Que no capítulo 14 de Apocalipse, a Bíblia diz assim no verso 6, aquele que tiver a marca na besta, na mão ou na testa, sofrerá o tormento eterno, e será atormentado de dia e de noite, e para todos sempre, As vezes eu estou lá na rede social me posicionando sobre a política, vem um monte de crente bobo, pastor está se corrompendo, ou será que tu não vê? Quem é que está fechando as igrejas? Quem é que está fechando as igrejas hoje? A lei, é um decreto que veio para parar tudo, parou empresa, parou rua, parou pessoas, parou tudo, a única coisa que pode parar o evangelho no país é a lei, Rapaz Tomás, o senhor não pode mudar o que a Bíblia já está determinando, olha para cá, Enquanto eu puder pregar com liberdade no meu país, eu vou pregar, porque é muito melhor pregar com liberdade do que ser, hein? Por isso que eu me posiciono, porque eu não quero ver no meu país, gente safada, comunista, que quer parar o nosso país, quer tornar o nosso país uma pobreza, Olha para mim, aí tem gente que fala de política e nem sabe do que está falando, irmão, Tem um monte de gente do cão, não, tem que imperar o socialismo aqui no nosso país, olha para mim, Na teoria é lindo, mas na prática não funciona, quer ver? Todo mundo com direitos iguais, não é assim? A única vez que o socialismo funcionou foi só na Bíblia, Quando os pobres de Jerusalém ajudaram os mais pobres e ninguém sentia falta de nada, está na Bíblia, Atos capítulo 5 em diante, está lá, ali, todos foram ajudados, só ali que funcionou. Agora, olha para cá, tem algum médico aqui? Algum advogado? Levante a mão, tem? Então, vamos usar o exemplo aqui. Uma faculdade mais barata de medicina hoje, 7 mil reais, 8 mil dependendo da faculdade. Aí, você gasta uma fortuna para se tornar um médico, depois escolhe uma especialização, gasta mais uma fortuna, né? Aí, está lá, um neurocirurgião, operando a cabeça, aí, daqui a pouco, eu sou pedreiro. Aí, você que é pedreiro, eu que sou pedreiro, você que é neurocirurgião, eu ganho 100 reais por dia, e você que é neurocirurgião, também ganha 100. Onde que ele vai querer operar uma cabeça por 100 reais? Fala aí. A teoria é ótima, mas na prática não funciona. Então, não dá certo. Quando você vê o trovão se posicionar, eu sei do que eu estou falando. Aonde chegou, destruiu. Você quer comer comida do lixo? Você quer ir para a Argentina? O que me deixa mais brabo, é que eu vejo um monte de gente dizendo, não, a saúde de Cuba é boa. A educação de Cuba é boa, eu falo na cara. Então, por que você não vai morar lá? Olha para mim, todo mundo que fala como isso, que fala do socialismo, é capitalista. A maioria dos socialistas anda de iPhone na mão, anda de carro importado. Isso é balela, irmão. Vamos pregar o evangelho, mas vamos ser cidadão. Jesus foi cidadão, repita comigo, Jesus foi cidadão. Quando ele falou para Pedro assim, Pedro, pega ali na boca do peixe duas moedas, vai lá. Na boca do peixe tem tributo para mim, tributo para você. Então, dá acesso ao que é de César e a gente dará a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo, como cidadão, eu tenho que fazer meus cumprimentos como cidadão. Eu tenho que pagar meus impostos, dá acesso ao que é de César e dará a Deus o que é de Deus. Até Jesus deu exemplo de cidadania. Irmãos, olha para cá. Lembra de Atos 26? Lembra que queriam matar Paulo? Você vai ser levado agora para dentro do Cidério, vai receber a sentença e vai ser morto. E Paulo falou assim, peraí. Como vocês podem julgar um cidadão, querer dar uma chicotada no cidadão, sem conhecer os direitos dele? Sem conhecer quem eu sou. Eu tenho cidadania romana. Eu sou cidadão romano. Vocês não podem bater no cidadão romano. Paulo, para não ser executado em Jerusalém, usou do seu direito de cidadão romano. Ou seja, o cara era cheio do Espírito Santo. Ele tinha conhecimento da palavra, mas tinha conhecimento do seu direito como cidadão que Paulo era. E aí